Olá, vamos para mais um vídeo de pele, para você que está com manchas na região do rosto e para você que quer aí manter a pele jovem por mais tempo. Nesse recipiente eu estou colocando aqui mais ou menos duas colheres de sopa de soro fisiológico, gente. Além de tudo isso, o soro fisiológico ajuda a manter a pele suave, hidratada e ainda ajuda a fechar aqueles poros mais abertos e dilatados, tá? Vamos utilizar também o café, gente. Vamos colocar uma colher pequena de café, tá? Olha só, vou colocar meio a olho. Uma colher pequenininha de café já é o suficiente, podendo ser utilizado qualquer café. Para quem não sabe, o café possui inúmeros benefícios para a pele, gente. Por conter antioxidantes, ele ajuda a combater a ação dos radicais livres e, portanto, ajuda a prevenir sinais de envelhecimento precoce na pele, diminuindo a aparência de manchas, vermelhidão e até mesmo rugas. Coloquei também uma colher de chá de amido de milho para potencializar a nossa receita. Depois de tudo mexido, já está no ponto, gente. Antes de sair aplicando na pele, recomendo que você faça um teste alérgico antes para garantir que não vai ter nenhuma alergia, tá bom? É raro, realmente você vai ter, mas é sempre bom fazer, né? Com a ajuda de um algodão, você vai umedecer e vai passar em toda a região. Você pode focar na região que tem mais manchas. Muitas pessoas pensam que por café ser escuro pode escurecer suas manchas, mas devido aí o seu poder antioxidante, pode até mesmo eliminar essas manchas que estejam aí na tua pele, tá bom? Podendo também ser utilizada essa receita em outras áreas do corpo, como poder, por exemplo, o pescoço, se você tem manchas no colo, se você tem manchas nas mãos, enfim, gente, dá para passar em todas essas áreas. Você só não pode deixar muito tempo, tá? Depois de passar no seu rosto, lembrando que seu rosto tem que estar limpo e seco na hora de passar, tá? E depois que passou, aguarda aí 20 minutos para retirar tudo. Você não precisa ficar um tempo muito longo, tá? Basta deixar 20 minutinhos, vai para debaixo do chuveiro e elimina tudo. Você pode fazer isso todos os dias e essa receita pode ficar na geladeira por até 48 horas, tá bom? Depois é só fazer uma nova. E é isso, gente. O ideal é fazer e ficar distante aí dos raios solares. Então, faz de preferência à noite para não ter problema, tá bem? Faz aí todas as noites antes de você dormir e lava bem essa pele. Quando acordar de manhã, não esquece do protetor solar. É indispensável, principalmente se você quer manter a pele com aparência mais jovem por muitos e muitos anos, gente. Fala para mim nos comentários e não vale mentir se você usa protetor solar todos os dias. Não vale mentir. Conta aqui nos comentários que eu vou ver e vou ler os comentários de vocês, tá bom? Sejam sinceros, vai. Você usa protetor solar todos os dias, sim ou não? Bom, vou ficando por aqui. Se você caiu aqui no nosso vídeo de paraquedas, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações e compartilhar nossos vídeos nas suas redes sociais para as vaidosas de plantão. Então, beijinho para vocês, deixa o nosso like, até o próximo e vou ficando por aqui. Tchau, tchau!